A União da Floresta Mediterrânea é organizador do concurso nacional da árvore do ano e que habilita a árvore portuguesa vencedora a concorrer à votação para a árvore europeia do ano. Até ao próximo dia 1 de dezembro pode votar na árvore nacional que mais gosta. É hoje uma das atrações do Conselho da Pova Lenhoso cuja autarquia decidiu preservar e valorizar aquele espaço na freguesia de Calvos onde nasceu um parque de lazer e um centro interpretativo que reúne informações relevantes sobre o Carvalho Albarinho, um dos exemplares da vegetação secular do país. Por estes dias decorre a votação para a árvore do ano em Portugal. A União da Floresta Mediterrânea está a levar a cabo esta votação como todos os anos. E nós estamos aqui em Calvos, na Pova Lenhoso, onde se encontra um Carvalho Alvarinho com mais de 500 anos. E para nos falar um pouco deste Carvalho, temos connosco o Sr. Vice-Presidente da Autarquia da Pova Lenhoso, Dr. André Rodrigues. Olá Dr. André. Um dos ex-libres aqui da Pova Lenhoso, este Carvalho Alvarinho, o mais conhecido por Carvalho de Calvos e candidato, mais uma vez, à árvore do ano aqui em Portugal. Bom dia. Sim, é verdade. Nós temos aqui na Pova Lenhoso um bom exemplar daquilo que é a nossa floresta autóctona, nomeadamente o nosso Carvalho Alvarinho, que é muito comum cá no Minho. É uma árvore que já tem mais de 500 anos, é a mais antiga da Península Ibérica e a segunda mais antiga da Europa. Portanto, é um exemplar único que nós temos cá no nosso concelho. É um orgulho termos cá esta árvore, promovemos-la sempre que podemos. Temos aqui um belo parque ambiental, onde nós defendemos aquilo que são as nossas espécies autóctonas e desenvolvemos toda a nossa política sustentável para o ambiente. O nosso centro interpretativo, construído há cerca de 15 anos, foi uma aposta de município nesse mesmo sentido. Até ao próximo dia 1 de dezembro, vocês podem botar todos no site www.portugal.trioofteer.eu Dr. André, um apelo a quem nos vê lá em casa para fazer o seu voto. Faço um apelo ao voto a todos os portugueses, todos os amantes da nossa floresta autóctona, porque este Carvalho é único, é muito merecido o voto nele. Portanto, a Pova Lenhoso, agentes a Pova Lenhoso, mas acima de tudo o Minho e Portugal agradecem o vosso voto. Já sabe, decorre até ao próximo dia 1 de dezembro, não se esqueça de deixar o vosso voto aqui no Carvalho de Calos. E já sabe, partilhe as nossas reportagens, faça o seu like nas nossas páginas, nas nossas redes sociais e o nosso obrigado por nos seguir. Apova Lenhoso, agentes a Pova Lenhoso, agentes a Pova Lenhoso, agentes a Pova Lenhoso. Apova Lenhoso, agentes a Pova Lenhoso.